Compasso, quero nessa mesma velocidade. Mais atrasa a tua perna Milena, ta muito curta a passada dela, olha por baixo, olha por baixo Jean, Luan só com uma mão Luan, olha pro teu pé, olha por baixo, isso garoto, isso ai, vamos Jeanzinho? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deus não tá aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.